FUTBALL TEAM Viva as emoções de uma partida real ao jogar os campeonatos online Entre no jogo, crie seu time, desenvolva seu estádio, reúna jogadores, personalize e treine seu atleta Colecione itens, abra pacotes, faça upgrades e trocas e torne-se o melhor Registre-se pelo link na descrição e receba 200 pontos de energia como bônus Quer comprar o FUTBALL MANAGER 2021? A loja FM Brasil é especialista na venda de produtos Possui os melhores preços e as melhores condições do mercado Link na descrição Garanta agora maior e melhor update do Brasil para o seu FUTBALL MANAGER 2020 e 2021 Brasil Mundi Up, link na descrição Salve, salve galerinha do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa saga com a Chapeco Esse é o sexto episódio da nossa saga com a poderosa Chape, hein mano Hoje teremos jogos aí contra... vamos dar uma olhada aqui Hoje teremos jogos contra Flamengo, Palmeiras, Ponte Preta pela Copa do Brasil Desportivo Pastos e Santos aí Encerrando o nosso vídeo de hoje, são 5 jogos por vídeo Beleza? Vamos que vamos, vamos aí estar enfrentando o Flamengo aí Nossa primeira... nosso primeiro desafio de hoje aí, né? E antes de começar o vídeo, galera, já deixa aquele like, se inscreva no canal Ative o sininho para estar recebendo as notificações Passe no nosso canal parceiro Link na descrição e tamo junto Pra cima deles, Chape! Bora que bora! Vamos lá dando uma olhada aqui no time do Flamengo Que tem Arrasca, Eta e Gabigol aí como seus estrelas aí E o Flamengo tem um baita elenco, hein mano Vai ser complicado ganhar no Flamengo aí, mano Vamos jogar em casa aí na Arena Condá A classificação do Campeonato Brasileiro é o seguinte Santos vai liderando com 24 pontos Chapecoense em segundo com 16 Grêmio com 16 em terceiro E Flamengo em quarto com 13, mano Esses são os 4 primeiros aí Beleza, hoje teremos jogos pela Copa do Brasil E vamos estrear aí na Sul-Americana, né galera? Vamos ver o nosso grupo da Sul-Americana aí Vamos ver como é que tá o nosso grupo da Sul-Americana Tá olhando aqui, Chapecoense Tá aqui a Chape, né mano? Vai tá enfrentando um monte de ideia O Torque, o Estudiantes e o Desportivo Pastos Esses são os times aí que a Chape vai enfrentar Lembrando que se classifica só um, né? De cada grupo Vamos tentar classificação aí Beleza, bora lá, bora lá, bora lá Chega de enrolação Bora tá salvando aqui Bora tá enfrentando o Flamengo aí, mano Flamengo aí que tem um baita elenco Vamos jogar o famoso 4-4-2 Vamos jogar pelo meio O time que vai a campo é Fernandinho, Gabriel Verão Isaac Ravanelli Ronen e Anderson Leite Matheus Ribeiro e Ezequiel Joilson, Terlan e João Paulo no gol Beleza, partiu Começa o jogo pra Chapecoense e Flamengo aí na Arena Condá Isaac abre o placar pra Chapecoense Marca dois gols Vamos que vamos, Chape Vamos vencendo aí Por enquanto todo poderoso Flamengo E fim de papo aí no primeiro tempo Vamos lá, deixa eu dar uma olhada no elenco aí Eu vou manter o mesmo elenco Isaac aí marcou dois gols Um ao 13, outro aos 19, 52% de posse de bola 10 finalização e 10 desarme, né Vamos vencendo aí o Flamengo Que tá jogando no 3-5-2 aí pelo meio, né Deixa eu ver aqui como tá a posse de bola Tamo jogando bem melhor Vamos manter o mesmo elenco Partiu o segundo tempo Começa o segundo tempo pra Chapecoense e Flamengo aí pra cima dele, Chape Vamos lá, por enquanto a gente vai vencendo aí por 2x0 o Flamengo aí, mano Pelo Campeonato Brasileiro E fim de papo Fim de papo aí, vencemos o Flamengo aí por 2x0 Dois gols do Isaac aí O Santos perdeu, mano Perdeu seu jogo aí contra o São Paulo aí por 3x2 Vamos dar uma olhada como é que ficou a classificação aí do Campeonato Brasileiro Série A, mano O Santos mantém a liderança aí com 24 pontos Ganho, Chapecoense e Segundo com 19 Grêmio em terceiro com 17 Bahia em quarto com 16 Esses são os 4 primeiros aí do Campeonato Brasileiro aí, mano Beleza, vamos tá avançando aqui Tá aí os jogadores sendo vendidos no leilão, né Beleza, beleza, beleza Vamos tá continuando O Copa Libertadores está on fire, né Todo mundo jogando aí Vamos continuar avançando e bora lá, mano Agora o jogo é contra o Palmeiras, mano O Palmeiras que tem... Tem aí a crevisa, né Como sua patrocinadora master aí, mano Mas pode contratar quem quiser, né, mano Tem um bom elenco Tem um baita elenco aí o Palmeiras Beleza, mas não tá indo muito bem no campeonato, né, mano É o 16º colocado aí em 10 jogos É, mano Situação preocupante aí pro Palmeiras aí Agora a gente vai jogar fora de casa Aí eu vou tá salvando aqui E bora lá, mano Duelo dos verdes aí Vamos ver qual verde prevalece aí no Brasfoot Eu vou jogar de branco Vamos jogar pelo meio No famoso 4-4-2 O time que vai a campo é Fernandinho, Gabriel Verão Isaac e Ravanelli Roney e Anderson Leite Matheus Ibeiro e Ezequiel Na zaga, Joilson e Delan No gol, João Paulo Partiu! Começa o jogo pra Palmeiras e Chapecoense Aí na Allianz Parque Fernandinho marca o gol Gabriel Verão faz o segundo aí pra Chape Pra cima dele, Chape! Gustavo Gustavo Gomes diminui aí, mano Que jogo maluco, hein, mano Pera aí Fernandinho marcou aos 13º Gabriel Verão Marcou aos 23º Patrick de Paula Fez ao 38º Gabriel Verão aí Fez mais um gol aos 45º E Gustavo Gomes fez o segundo, né? Meu Deus, que jogo maluco aí, mano Lei do Ex aqui, mano No jogo aí contra o Palmeiras aí Gabriel Verão marcou dois gols Vamos dar uma olhada aqui Como é que tá a posse de bola dos caras Estão com mais finalização Mais posse de bola Vamos dar uma olhada aqui Como é que tá jogando o Palmeiras Estão jogando pela lateral Eu vou manter pelo meio E vou ver se eu jogo no contra-ataque Beleza? Partiu o segundo tempo Começa o segundo tempo aí pra Chapecoense E Palmeiras aí pra cima dele, Chape! Vamos lá, daí agora 3x2 aí Chapecoense Vamos tá fazendo alteração aqui O Palmeiras tá finalizando Tá pra equilibrado Eu acho que eu vou jogar pelas laterais também, mano Partiu o segundo tempo Vamos lá, vamos lá Fim de papo, galera A gente vence aí o Palmeiras Por 3x2 aí Gols de Fernandinho, Gabriel Verão E Gabriel Verão aí Lei do Ex nunca falha, né, mano? O Santos empatou o seu jogo aí No Campeonato Brasileiro Vamos ver aqui como é que ficou A classificação depois dessa rodada O Santos mantém a liderança aí Com 25 pontos ganhos A Chapecoense em segundo com 22 Bahia e São Paulo aí Em terceiro e quarto lugar Esses são os quatro que classificam geral Classificam direta, né? De forma direta aí Pra Libertadores Vamos tá continuando aí Vamos tá avançando aqui Agora é Copa do Brasil Terceira fase Primeiro jogo aí Vamos tá jogando em casa Contra a Ponte Preta Vamos dar uma olhada No elenco da Ponte Preta O elenco da Ponte Preta É de segunda divisão, né? Mas tem um bom elenco Isso não quer dizer nada No Brasfoot, né? Primeira, segunda divisão A gente pode ser surpreendido De qualquer maneira, né? Vamos tá salvando aqui Vamos tá enfrentando a Ponte, né? Vamos aí tentar ganhar Da Ponte Preta aí Vamos escalar o time aqui No famoso 4-4-2 Vamos tá jogando de branco, né? Dessa vez Esse uniforme da Ponte Preta aí É muito bonito, né? É um preto com a faixa preta Muito louco Ficou, né? Muito top Beleza? Vamos jogar pelo meio No 4-4-2 O time que vai a campo É Fernandinho, Gabriel e Verão Isaac e Ravanelli Ronay e Anderson Leite Matheus Ribeiro e Ezequiel Joilson e Derlan E no gol João Paulo Beleza? Partiu! Começa o jogo aí Pra Chape Com esse Ponte Preta Na Arena Condá Vamos que vamos Chape Gabriel e Verão Marca aí Vini Locantelli Empata pra Ponte Preta E vamos que vamos Chape Fim de papo aí No primeiro tempo Vamos tá alterando aqui Os laterais, né? Vou tá colocando O Ortega ali No lugar do Ezequiel Que tá cansado Beleza? Vamos, galera Como é que a Ponte Preta Tá jogando Tão jogando pelas laterais Eu vou manter pelo meio Beleza? Partiu Segundo tempo Começa o jogo No tempo Pra Chape Com esse Fernandinho Faz 2 a 1 Pra Chape Em cima da Ponte Preta Em casa Na Arena Condá Pra 22 mil pessoas Pra cima da L-Sharpe E... Pim de papo, mano Vem ser mais Por 2 a 1 Gols de Gabriel, Verão E Fernandinho, né? Tivemos 46% de posse de bola 10% de realização 22% de desarm E 22% de passos errados Beleza? Vencemos o primeiro jogo Aí na Copa do Brasil, né? Terceira fase aí Vamos que vamos Vamos embora Tá avançando aí E agora estreia, galera Vamos estreia aí Na Copa Sul-Americana Voltando aí Contra o... Desportivo Pastos Aí, mano Vamos tá pegando Desportivo Pastos Aí, mano Pela Sul-Americana Vou tá salvando aqui Vambora Vamos lá Tá escalando aí o time Vamos tá jogando Em casa aí Eu vou usar O uniforme tradicional Da Chape, né? O verde E por sinal É muito bonito, né? Esse uniforme Vamos tá jogando O famoso 4-4-2 O time que vai a campo É Fernandinho, Gabriel, Verão Isaac e Ravanelli Rony e Anderson Leite Matheus Ribeiro E Ezequiel Joio Suiderlã No gol João Paulo Partiu Começa o jogo Pra Chapeco Esse Desportivo Pastos Aí na Arena Com dar pra cima Neles, Chape Até agora 0x0 aí Isaac faz o primeiro gol Fernandinho Marca o segundo Pra Chapeco Esse pra cima Neles Vamos tá alterando Aqui os volantes Aí, colocar o Thales Que o Anderson Leite Tomou cartão, né? Beleza Vamos tirar também O zagueiro aqui Colocar o Barreto, né? E tá tirando O Matheus Ribeiro Aí, colocando O Ortega Aí, mano Lateralzão Top, né? Beleza Partiu O segundo tempo Começa o segundo tempo Aí E o Isaac Faz 4x1 E tivemos um cara Expulso Como o Donalha Que fez os gols aí Sérgio Barreto E o Isaac Aí, mano Fizeram 4x1 O Esportivo Pastos Diminuiu com o Herrera Vamos tá alterando Aqui Fazendo uma substituição Vou tá tirando o Isaac Que tá colocando Um zagueiro aqui Vou colocar o Pedro Henrique Beleza Vou colocar o Ravanelli Aqui Vou colocar o Ferreirandinho Mais recuado E vou colocar o O Mocelin, mano Beleza Mocelin aí E partiu o segundo tempo Beleza Vamos lá Até agora 4x1 O Chapeco É em cima do Desportivo Pastos Pra cima dele, Chape Rô, o Neymar Com o quinto gol E é Vapo neles Tá aí a Liga Europa Aí, mano Em andamento Vamos lá Vamos lá Qualificatória, né? Segunda qualificatória Da Liga Europa Vamos lá Vamos lá Terminou o primeiro tempo Terminou o primeiro tempo Eu tenho que modificar Isso aí também, né? Decidi colocar Só ver o resultado Bora, vambora, vambora Tá aí Esperar terminar o primeiro tempo Segundo tempo Beleza, 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 mano Vamos ver como é que foi A Sul-Americana aqui, mano A gente venceu Por 5x1 Um belo resultado Belo resultado aí, mano Em casa aí Tivemos uma renda De 597 mil reais Aí, gol de Isaac Fernandinho Herrera diminuiu Aí pro Desportivo Sérgio Barreto Isaac Ronay O Derlan foi expulso, né? Tivemos 54% de posse de bola 23% de finalização 21% 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 de finalização Eu já vou arrumar isso aqui agora Liga Europa Cadê a Liga Europa Tá aqui Partida não Só o resultado Beleza Beleza, 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 beleza Fechou Vamos tá avançando Vamos aí Agora tá pegando o Santos, né? No nosso último jogo aí Do episódio de hoje Vamos tá enfrentando Todo Poderoso Santos Que é o líder Do Campeonato Brasileiro Que tem um baita elenco Soteu do Sanches E Marinho aí São os estrelas Do elenco, né? Caio Jorge aí Como uma promessa aí, né? Também tem o Raniel É, mano Marinho e companhia, mano Soteu ainda tá aqui Nos Santos, né? Lembrando que ele foi lá Pro Um time do Canadá Foi jogar lá no Canadá Lá, mano Vamos que vamos Vamos que vamos aí Enfrentar o Todo Poderoso Santos Vamos tá salvando Vamos tá salvando aí Vamos escalar o time aí Vamos jogar em casa, mano Vamos jogar em casa Na Arena Condá Vamos jogar no 4-4-2 Vamos jogar de verde De verde aí O time que vai a campo É Fernandinho, Gabriel, Verão Isaac e Ravanelli Rony e Anderson Leite Matheus Ribeiro e Ortega Na zaga Joilson e Delan No gol João Paulo Beleza Sem mais de logo Partiu Começa o jogo Pra Chapecoense e Santos Aí, mano Na Arena Condá Pra 22 mil pessoas Aí Vamos que vamos Vamos que vamos Chape Vamos lá Vamos lá Vamos lá Terminou o primeiro tempo Terminou Terminou o primeiro tempo Aí Fim de primeiro tempo Até agora 0x0 Aí Vamos ver como é que o Santos Tá jogando O Santos tá jogando No equilibrado Leve pelo meio Cara, eu acho que eu vou arriscar Pela lateral Velho Vamos ver se dá bom Vamos ver se dá bom Aí Vou fazer uma alteração Aqui Deixa eu ver Aqui, cadê o meio campo Colocar o Thales Pra jogar aqui no lugar Do Ronney, né? Vou também Fazer uma alteração No meio Então Vamos manter o Ravanelli Vamos manter o Ravanelli Vamos manter esse mesmo time Aí Empate E o segundo tempo Vamos lá Fernandinho Faz 1x0 Pra Chape Aí Pra cima Marinho Empata Pro Santos Gabriel Verão Faz 2x1 Pra cima Dele Chape E o Santos Empata Aí Eu não vi quem fez o gol Marinho Marinho Salva o Santos Aí Da derrota Aí Aos 40 minutos Mano Um baita jogo Baita jogo Por isso que as duas equipes Vão liderando o campeonato Brasileiro Aí, né, mano? Tivemos uma renda De 355 mil pessoas Reais, né? No caso Fernandinho Marinho Empatou Gabriel Verão E Marinho Empatou Aí Tivemos 46% De postos de bola 16% de finalização 16% de desarme E 16% de passos errados Vamos ver a classificação Como é que ficou Aí no campeonato Brasileiro O Santos Mantém a liderança Chapecoense Segundo Bahia Em terceiro São Paulo Em quarto lugar Aí Esses são os quatro Que classificariam Aí, mano Vamos dar uma olhada Como é que tá o artilheiro O artilheiro É o Gabigol Aí com 8 gols Everaldo Do Corinthians Com 8 gols Gabriel Verão Com 8 Marinho Com 8 E Arthur Do Red Bull Bragantino Com 7 Melhor notas E médias O Hugo Moura Vai ter na melhor média Com 8,5% de notas Marinho Em segundo Gabigol 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 E aí E aí É isso aí Galera Esse foi mais um episódio Espero que vocês tenham gostado Se curtiu Deixa aquele like Se inscreva no canal Ative o sininho Pra tá recebendo novas notificações Passem no nosso canal Esparceiro Link na descrição E tamo junto galera Próximo jogo aí É Copa do Brasil Mano Copa do Brasil É o segundo jogo aí E vamos que vamos Vamos tentar classificar Aí pras oitavas Vamos tentar ganhar Uma verba muito boa aí Na Copa do Brasil E galera Meta de 50 likes Aí pro próximo episódio Aí tamo junto Muito obrigado Pela participação De todos aí Fiquem com Deus E fui Pra cima dele Chap Falou Fiquem com Deus